Hoje nós vamos dar sequência em uma etapa muito importante do plantio das mudas de gabiroba ou guavira, como ela é conhecida em muitos estados brasileiros. Nós vamos estar passando as mudas aqui do canteiro de areia para o copinho onde elas poderão desenvolver melhor até que estejam preparadas para serem plantadas para o local definitivo. Você que ainda não conhece esta série de vídeos, eu vou deixar uma playlist para você para que você possa conhecer e assistir todos os vídeos desde o início quando nós fizemos os primeiros testes até o vídeo atual. Então vamos dar sequência aqui no nosso vídeo. O copo que eu vou estar usando é este aqui, 300 ml. Essa aqui é a embalagem que a gente compra em mercado, bem 100 unidades. Eu gosto bastante deste copo aqui. Só que eu comprei desta vez, olha, um plástico mais reforçado. Ele tem mais ou menos aqui, medir mais ou menos, vai dar uns 15 centímetros de altura aqui. E vai ocupar um pouquinho de espaço, mas eu acho que a muda vai crescer bem aqui dentro. É o espaço da raiz aqui, olha. Então eu acho que ele vai ser ideal aqui para estas mudas. E como ele é um pouquinho mais resistente, olha. Não é aquele branco que quebra à toa. Esse aqui não, esse aqui não quebra à toa, não. A gente dobra ele. Tem um branquinho que se aperta ele já quebra. Esse aqui não. Esse aqui eu escolhi ele porque ele já tem uma resistência maior. Então agora o que eu vou estar fazendo? Vou fazer os furos nele para drenar a água. Eu geralmente eu faço o furo aqui embaixo aqui, olha. Só que aqui quando a gente faz o furo aqui embaixo, a água ela drena muito rápido, né? Eu já fiz aqui embaixo, eu já fiz aqui, olha. Os cortes aqui no cantinho. Desta vez eu vou fazer o furo aqui, olha. Vou colocar aqui um dedo aqui mais ou menos. Vai dar uns centímetros aqui, olha. E vou fazer os furos aqui, está vendo? Vou fazer um cortezinho aqui, cuidado para não rasgar. Uns dois ou três aqui é suficiente, olha. Aí pessoal, só a nível de comparação. O copo que eu estou usando é esse aqui, né? Que é o transparente, 300 ml, tá? E o copo que eu tinha falado, que é um copo um pouquinho mais fraco, quer dizer, bem mais fraco, é esse aqui, olha. Ele é branco e geralmente 200 ml, tá? Esse copinho aqui, gente, esse aqui é muito fraco. Eu já plantei nele já, só que tem um problema. Esse aqui a gente vai aguando, aí fica no tempo. Ele resseca muito rápido e quebra. Quebra muito fácil. E esse outro não. Só para você ver, né? Eu falei que esse aqui ele quebra só da gente encostar nele. Olha aqui, ó, esse aqui a gente aperta. Esse aqui ele é um plástico bem mais resistente, mais mole, ó. Tá vendo, ó? Não quebra. Esse aqui não quebra. Tá? Agora esse outro aqui, ó. Só de encostar nele, ele já quebrou tudo. Tá vendo? Então, esse aqui é baratinho, né? Não adianta nada você ir lá comprar um produto barato, mas que não vai prestar. Tá? Então, não recomendo você que quer plantar aí no copinho descartável, plantar nesse branquinho aqui não, tá? Planta nesse outro aqui, ó. Planta nesse outro aqui, ó. Então, agora a próxima etapa é encher os copinhos. Eu tô com 100 copinhos, então vou colocar o substrato neles. Depois que tiver todos eles com o substrato, aí eu vou começar a remover as mudas ali do canteiro de areia pra passar elas pra cá. Hoje tá um dia muito ideal, porque tá um dia nublado. Eu não recomendo fazer esse trabalho, esse transplante de mudas, em dia de sol muito quente, tá? Um dia é bom. É um dia quando tá igual tá hoje, assim. Um dia nublado, tá propício à chuva. Se não tiver em eco de chuva, então deixa pra fazer esse trabalho aí no finalzinho da tarde, que as mudinhas não vão sentir muito, tá? Depois aí você tem que ter um cuidado aí no local, onde vai deixar as mudinhas também. Então vamos trabalhar aqui, que tem muito copinho aqui pra gente tá enchendo. Tchau, 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 tchau. Muito bem, galera, olha só como que ficou bonito. Ficou bem arrumadinho, bem alinhadinho. Vou até mostrar por cima aqui. Tá, então deu oito carreiras de nove fileiras, tá? Então oito vezes nove aí, né? Setenta e duas. Vai caber setenta e duas mudas aí, mas ficou lindo, lindo mesmo. Tá? Então agora, gente, eu vou mostrar aqui a próxima etapa, que agora eu vou tirar ali as mudas, né? Coisa simples, só pra vocês verem. Tanto que é simples de tá removendo ali quando a gente tá plantando na areia. Olha aqui, ó. Eu tô com duas remessas aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui que tá com esse verde mais... Verde mais, claro. E essa aqui ainda tá com verde ainda não definido, tá? Essas aqui são as mudas que nasceram por último. Então eu vou tá tirando essas daqui, ó. Elas tão mais ou menos aí com uns quinze dias que elas emergiram, tá? Olha, eu vou mostrar aqui só pra vocês verem como que elas são quando elas tão emergindo, enquanto tão nascendo, ó. O primórdio das folhas, olha só. Aí depois ela vai definindo mais um pouquinho. Né? Que é essas daqui. E ali já tá na hora de tirar da areia e passar lá pro copinho, tá? A gente não pode demorar muito tirar da areia porque a areia não tem nutriente nenhum. Tá? A única vantagem da areia aí é que a areia é muito bom pra germinar. Ela drena muito bem, tá? Então como drena muito bem, então não tem apodrecimento aí de semente. E não tem predadores, tá? Quando a gente coloca na terra, a gente fala substrato aí mais orgânico, tem muitos predadores, tá? Aqui o bom da areia é isso. E pra fazer isso aqui tem que ser na areia, gente. Tem que ser na areia porque... Vou mostrar aqui, ó. Eu vou começar a tirar aqui. Ó, a gente pega lá no caule. Mostra bem. Deixa eu pôr mais pertinho pra mostrar direitinho. Esse aqui eu gosto de mostrar bem. Bem mostrado, ó. Vai pegar lá no caule, ó. Lá embaixo mesmo, ó. Vai puxar, ó. Quando puxa, olha como que sai a raiz, ó. A raiz não quebra. Então a resistência que a areia dá, ela permite a raiz sair sem quebrar, tá? Se fosse na terra, isso aí não era possível, não. Beleza? Então agora eu vou tirar mais aqui só pra vocês acompanharem como que é, ó. Vai lá, ó. Pega bem na base, puxa. Puxa de uma vez não. Puxa devagarzinho, tá? Olha só. Maravilha que vem. Ó. Não é fácil tirar? Aí, gente, como hoje tá um dia bem nublado, aqui tá bem molhadinho porque choveu ontem, tá? Então eu nem aguei. E ela não vai nem murchar. Nem murchar vai. Agora se tivesse um dia só lá arado, aí o conselho era você fazer isso aqui de tardezinha, tá? Mas aqui não tem necessidade, não. Agora vamos lá nos copinhos lá pra eu mostrar como que faz. Pessoal, ó. Aqui no copinho você vai usar um uma madeirinha, tá? Uma madeirinha com a ponta fina só pra você vir abrindo o buraco onde você vai plantar, ó. Você enterra lá mais ou menos isso aqui, ó. Uns dois centímetros, tá? Você faz isso. Ó, vou fazer aqui umas duas aqui, tá? Aí depois é uma muda, tá? É uma muda por copinho só. A gente coloca a muda lá e aperta, tá? Você pode apertar bem. Ó, aperta pra raiz ficar firme. Depois você dá uma leve puxadinha dela aqui pra cima, ó. Um pouquinho mesmo. E pega a terra das beiradas aqui, ó. E chega aqui no meio, tá? Deixa eu fazer mais uma aqui, ó. Abriu o furo. Escolheu a muda. Pegou a muda, coloca a mudinha lá dentro. Joga a terra lá. Aperta um pouquinho. Puxa só um pouquinho ela pra cima. Aperta mais, ó. E chega a terra. Sua muda tá firme, tá bem plantada. Beleza? Então vamos fazer o plantio do resto aqui pra gente poder finalizar esse vídeo aí. É isso aí, galera. Então, até que enfim nós conseguimos chegar aqui no nosso objetivo que é de plantar, né? Fazer o transplante das gabirobas lá do canteiro de areia aqui pros copinhos. Tá? Então agora elas vão ficar aqui em repouso, tá? Com muito cuidado. Tá? São... Nem murcharam. Como eu disse pra vocês, né? Isso aqui é... São etapas que são muito sensíveis, né? Nós temos que estar fazendo aí e observando elas diariamente. Beleza? Então eu peço aí pra vocês novamente tá? Quem ainda não conhece essa história, tá? Deu uma conferida aí na nossa playlist. Deu uma olhadinha lá no meu Instagram. Tá? Lá no meu Instagram também eu vou estar postando fotos do acompanhamento, né? Do crescimento, desenvolvimento delas, tá? Olha só como que elas estão sadias. E como hoje tá um dia muito bonito aí um dia nublado elas não estão... não vão sofrer tanto. Tá bom? Esse transplante ele sempre é cuidadoso. Galera, eu te agradeço. Agradeço a todos aí pela paciência. Agradeço pela audiência. Agradeço aí aos inscritos. E os que não forem inscritos ainda dão uma... inscrevam aí no canal. inscrevam no canal aí pra vocês acompanharem todo esse processo, tá gente? Nós temos vídeos maravilhosos aí no canal de diversos temas. Tá bom? Aqui é o John Rock agradecendo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!